Os sistemas de produção da alvo em todas as fazendas é através de confinamento. Essa concentração de animais gera produção de dejetos, de esterco. A gente inovou nos últimos dois anos e principalmente no ano passado, de 2020, com a produção de composto orgânico ou adubo organo mineral, onde a gente coloca o esterco dos animais produzidos no confinamento, agregando nele fontes de fósforo, potássio, nitrogênio e tudo mais que a gente consiga acrescentar nesse material, produzindo um fertilizante que a gente utiliza para a correção dos nossos solos, onde tem pastagens e principalmente nas áreas de agricultura, onde a gente produz o milho, o sorgo e todos os alimentos que são parte da dieta que os animais comem. Legenda por Sônia Ruberti